Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Na hora boa, com o combinado, quinta-feira ele volta, ele aí, ó, tamo junto, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, aqui chegando o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequitinho, Imbucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada com esse timaço da TV Leste, claro, e tem também entretenimento na pegada do BG, ó. Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Comigo, alô, Saulinho, Saulinho mandou bem aqui, hein, rapaz, terça e quarta, fiquei sabendo que ele foi bem, valeu, Saulinho, tamo junto, junto, misturado e abençoado, não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, alô, Gabigol, tô de volta, garoto. E o BG já está numa com imagens nas lentes dele, Flávio Motaé. Aí é o seguinte, aí é o momento que aquela empolgação da abertura, aí, aí, aí deprime, né? Ah, dia desse a gente já estava falando disso aqui, né? Dia desse a gente estava falando aqui. Salção Tarcísio, ô, 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 Dés, eu tive, salvo engano, eu tive lá em janeiro, não foi? Fazendo aquele material, aquela série? Pois é, gente, outra inundação, outra cheia, né? Que tristeza, que tristeza. É, essas imagens, é, ao vivasso do nosso querido Flávio Mota, no bairro São Tarcísio, né? É, ele tem também, ele fez imagem aérea pra gente também, né? Falei, é, cadê a imagem aérea do Flávio? Ah, isso aí, ó, também na mesma localidade, né, Dés? A imagem de Flávio Mota com o drone, é, mostrando aí, ó, pela imagem do drone, a gente vê que, como é que o estrago, né? E a água não pede licença, né, gente? É o primeiro, é o primeiro bairro onde se mensura alguma inundação, em Governador Valadares, é esse, exatamente o São Tarcísio, né? Onde tem muitos amigos, estive aí, né? É, eu falei aqui, imagem do drone do Flávio Mota. Nesse momento, 2 metros e 26 centímetros, essa marcação é da régua do Saai, né, equipe? Medição realizada na régua do Saai, feita às 11 da manhã. A nossa equipe de retaguarda tá sempre acompanhando. Quando tá em época de cheia, essas marcações costumam acontecer no intervalo de 60 minutos ou 30 minutos, é de acordo com o que o Saai informa lá. Então, assim que for atualizando lá, por favor, gente, passa pra mim aqui, pra gente poder informar a nossa audiência, né? É sempre melancólico falar disso, é sempre deprimente falar dessa cheia, né, porque a gente se condói, se condói com a dor das pessoas que estão sofrendo, né, nesse pesadelo, esse tormento. 27 graus de temperatura. Cadê a imagem da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, aqui na TV Leste, mostrando a Vila Bretas? É, o céu continua desse jeito, né? É constantemente água. Água agora vai ser até aí lá pra virada do ano, né? Sempre, a marcação tá falando isso. Água, 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 água. Minas Gerais castigada, assolada, né? A chuva, eu sempre digo, é benção. Agora, nós temos diversos problemas de infraestrutura em Minas Gerais, né? E aí a gente tem que ficar sofrendo pra lidar com eles, né? É, a cheia, as pessoas que moram nas regiões aí de onde as casas costumam descer também, né? Há deslizamento de terra também, ainda tem esse lado, né? A região ribeirinha e a região de deslizamento de terra. Umidade relativa do ar entre 63% e 96%. Vem comigo que tem informação no ar aqui no BG. E o balai tá cheio, ó.